É que te ver parte é foda e eu penso que é miragem Eu sinto o peso dessa letra dizendo verdades Verdades que ninguém mais diz, só falam que eu era Mas eu não faço som pra eles, então só observa Observando e absorvendo, faço um som que para o tempo Descrevendo o sentimento, eterno amor, não ciumento, para Só que dizer que eu tô bem, espero que carregue sua escolha e siga bem Não tem espaço pra um mentiroso, pretos ainda sofrem pra agradar uns frouxos A autoestima tá quebrada igual tela de celular Sentimentos tão vazios igual espaço Enxergando o mundo estranho, escaviva num rebanho Engravatado contra os ganhos, favelado contra os danos Egos inflados dessa geração hipócrita Procurando os raros onde a verdade importa E o que importa inventa a história, inventa outro nome Tipo Al Capone, fazer o que gosta Lançam pedras pelas costas e é tudo pela fã Dinheiro orixana, passo o dinho, vamo pra cama Afogado nos status, stories tão cru e chato Tenho que ser retardado pra agradar mais um otário Foda-se, mundo tá velho e chato Vendas tão te vendendo barato e parcelado Bugando seu sistema, em mim não tem algema Derrubando gigantes com mais um poema Sou problema pra caralho, sou demais pro seu baralho Não me acha acomodado nem vivendo de passado Papo de flow é passado, papo de fama tá chato Fujo pra não ser um rato, experimento do estado Não posso ser rotulado como quem é problemático Um chato, um calo, te calo Tem que viver pra ser, não aparecer e achar que é Eu vivo como eu quero ser Desculpa se não te agrada, se não ri da sua piada Se não vou com a sua cara, se minhas linhas são minadas Tudo passa, ilusão passa, o tempo passa e tu não volta Agora eu sinto o peso da nossa história Eu canto sozinho com o vento, faço dado um instrumento Se esses cara quer meu tempo, eu faço eles de brinquedo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau